Salve rapaziada Fazia tempo que eu não aparecia nesse cenário aqui né Depois de muitos pedidos Estamos de volta com o Cook Vilhenna aqui no canal Daquele jeito que nós tentamos fazer as receitas E no final acaba dando certo né Ou não também né, não sei Bom, já aproveitando que é quase natal Por que não fazer uma receita que combina com a época né A gente vai precisar de 1kg de farinha de trigo peneirada Acho que isso aqui é farinha de trigo peneirada Tem que passar nessa merda aqui 3 ovos, abre parênteses grandes Fecha parênteses Se o ovo for maior que isso aqui, o cu da galinha estoura Eu podia fazer com ovo de avestruz O avestruz é maior, consequentemente O cu dele é maior, mas eu não achei o avestruz Então vai ser de galinha mesmo Um copo americano de açúcar Copo eu tenho Pera aí, vamos resolver isso aqui rapidão Olha sua puta, calma aí Esse aqui é um copo normal E esse aqui é um copo americano 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 250 ml de leite 50 gramas de fermento biológico Eu tenho isso aqui e não Fermento biológico 200 gramas de frutas cristalizadas Ou cubo de chocolate 200 gramas de uva pasta 20 ml de essência de panetone Opcional Se é opcional eu não vou colocar Porque eu nem sei como é que é a essência de panetone E pra finalizar, raspas de limão Receita grande do caralho Vou me fuder pra fazer esse negócio Pra começar a gente tem que jogar tudo aqui dentro Um ovo Dois ovos Três ovos Copo americano de açúcar Duas colheres de manteiga Agora eu fiquei na dúvida se o copo já que junta Foda-se Tá pedindo aqui 250 ml de leite mordo Eu achei esse negócio aqui que tem 240 ml 240 ml é quase 250 E até passar um pouquinho assim ó Vou jogar aqui dentro Vai lá também Vou jogar os fermentos Vou colocar só um pedaço só E agora tem que bater tudo por 30 segundos Agora a gente tem que colocar um quilo de farinha Ser peneirado aqui assim Aí acho que acabou Agora aquele negócio que a gente fez Tem que abrir um furo no meio assim E aí joga esse negócio aqui no meio né Assim Ficar igual o cheiro vai ficar uma merda Amasse bem até que solte das mãos Será que tem como soltar da pulseira também? Hehehe Tá dando certo Meu Deus a minha pulseira saiu aqui Bom fiquei uns 10 minutos amassando esse negócio aqui Aí acho que agora tem que misturar as frutinhas lá Eu não gosto muito dessas frutinhas do caralho Que não abre nem fudendo Da puta de frutinhas Eu não gosto muito dessas frutinhas Mas vamos colocar né Só pra receita ficar bonitinha Hum... Mas passa eu não gosto não Vou colocar uma só Misturar tudo de novo essa merda Eu pedi pra minha mãe separar uma forma de panetone pra mim Ela me deu isso aqui Isso aqui por acaso parece um panetone? Caralho mas você tem problema? Não gostei desse negócio A única coisa que me lembro formar de panetone aqui em casa É isso aqui que eu achei Será que dá merda a gente fazer ele aqui dentro? Achei o maior Vou colocar aqui Agora sim vai ficar igual um panetone Eu esqueci da raspa de limão Pronto é só um detalhe Limão filha da puta Deixa a massa descansar Bom como aqui na minha casa todo mundo é VIP E a gente tenta tratar todo mundo bem Vou deixar você descansar aqui na minha cama Será que ela gosta de ficar no travesseiro assim? Olha lá no cobertor aqui assim ó Não faz barulho que ela quer dormir Deixa aqui ó Tem que falar baixinho que ela tá dormindo 2.000 anos depois Ó já passou um tempão Vamos ver como é que ela tá Se ela já acordou já Aqui ó Aqui dentro Cresceu um pouco né Acho que cresceu Não lembro como tava antes Por isso que falam pra você crescer Você tem que dormir entendeu? É a prova viva aqui ó Ela tá falando aqui que eu tenho que fazer um corte em X em cima Não sei pra que esse corte vai servir Mas vamos respeitar né É um corte bem grande ou um corte pequeno aqui assim ó Fiz um X será que eu tenho que abrir assim ó Pra deixar mais exposto o X? Qual a bosta! E agora eu acho que é só a gente levar pro forno Acho que eu tinha que ter untado esse negócio aqui pra colocar aqui dentro Mas foda se já foi né Mas o que vai acontecer é dar errado Não tem problema A receita aqui fala pra deixar no fogo até dourar Você acha mesmo que eu vou ficar olhando essa merda até ficar dourado? Vou colocar uma hora assim mais ou menos? Uma hora geralmente é o tempo pra tudo acontecer né Então vamos ver se uma hora dá certo né Deu tempo já O botãozinho aqui tá tipo quase no final Vamos terminar aqui Acabou Será que deu certo? Eu nunca tinha feito isso antes Tá quente? Não 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 tá quente não filha da puta Só ficou uma hora no fogo E ó Caralha Me deu muito certo Tá tipo muito pare... Mas mano Vamos, vamos Olha Ai caralho Queimou Eu falei que essa panela ia se servir Agora eu tenho que tirar essa merda aqui Eu arranquei Alguma coisa que eu achei que tá errado Não era possível Relaxa rapaz Só um deslize Olha lá Nem ficou tão feio Coloca aqui assim ó Ó Tá saindo Aê Saiu Nossa Que panetoneo lindo Será que tá on Rafa? Tipo não tá ruim Mas é que não tá tipo parecendo um panetone entendeu? Não sai desse vídeo aqui sem deixar o gostei aqui embaixo Dá um puto trabalho gravar com o Kivilena Então se vocês gostam Querem mais receitas aqui É muito importante que você deixe o gostei aqui embaixo pra eu saber Ah se gostaram eu vou trazer mais Deixa um comentário aí dizendo se eu fiz alguma coisa errada Errado eu sei que eu fiz porque senão ia sair um panetone Se você ainda não conhece a minha marca Esse bonezinho é de lá Tem outros bonés Outras camisas lá também Pra você dar uma olhada Inscreve no canal Ativa o sininho aí pra tentar receber os vídeos Minhas redes sociais também estão na descrição pra você seguir lá e curtir E lá pelo menos eu aviso quando tem vídeo novo Você vai conseguir ver E é nóis rapaziada muito obrigado pelo seu acesso Um beijo até o próximo vídeo Fui galera Tchau